Então, 11h20, quando eu comuniquei de lá, olha, foi emancipado, está aprovado o projeto de lei, o número 348, barra 58, aqui em Biturbo, era um purgatório tremendo, 11h e poucos da noite. Tudo, 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 com transmissão da rádio. Eu julgo assim a mais importante para a gente, a gente estava começando na época.